Chega pra você, olha pra você... Tá, quem é você? A pessoa, quando vai te contratar, olha assim embaixo, né? Eu sou assim, sou simples. Gosto de camiseta, gosto de tênis, fica tranquilo. Como é que dois músicos clássicos entram num lugar onde vai ter um concurso de rock, onde só tem metaleiro, onde só tem pessoas completamente diferentes? O que ela tem que fazer? Primeira coisa, chamar a atenção. Chamar a atenção. Mostraram que sabem o que fazem. É o que a gente tem que fazer. A gente tem que chegar, chamar a atenção e mostrar que nós sabemos fazer. Quando nós fazemos isso, nós temos toda a atenção do público. A atenção do seu cliente, a atenção das pessoas, dos espectadores. Aí, quando você consegue isso, o que você tem que fazer? Você tem que entregar o que eles querem. Tá? Então, eles têm atenção, as pessoas estão interessando por ele. E eles já sentiram que podem entregar para o cliente o que eles foram buscar ali. O que eles foram buscar ali? Um show de rock. Não um show clássico. Mas, qual é o show de rock com dois violões dela? Aí, ele entra com a música de rock. Vocês não devem conhecer, mas essa música é do Iron Maiden, The Trooper. Então, entre os metaleiros, isso é um hino para eles. E podem ver, o público foi totalmente conquistado. É isso que a gente tem que fazer. Então, o nosso objetivo é esse. A gente chegar, mostrar quem nós somos primeiro. Quem nós somos. Então, você mostra quem você é. A partir desse momento, você tem que chamar a atenção dessa pessoa. Você não pode simplesmente chegar como o Rui da Vani. Lembra do Rui da Vani? Super sincero. Chegar, ele comprou uma câmera fotográfica. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo no Fantástico. Depois, você põe lá, super sincero fotógrafo na internet. Vai aparecer. Ele comprou a máquina, chegou, correu e entregou. Aí, o cara correu e aperta a campainha. Plim, plom. Aí, já começa. Por que campainha tem que ser plim, plom? Não pode ser plom, plom, blum, blum, blom, blom. Tem que ser plim, plom. Aí, ele abre a porta. O rapaz correu, alguém entrega esse comentário. Tá bom, muito obrigado. Viu as costas para ter a porta. Quer dizer, grosso ou estranho. Aí, ele abre, pega a câmera fotográfica. Ele olha. Aí, olha, olha. Corta o meu telefone e toca. Aí, ele abre um telefone. Ah, sim. Foi eu que coloquei esse anúncio no jornal. Ele nem tinha comprado a câmera, ele tinha anúncio no jornal. Ele era fotógrafo. Foi eu que coloquei esse anúncio no jornal. Se eu sou fotógrafo profissional, peraí. Ligou a câmera, virou para ele, olhou. Sou sim. Entendeu? Entendeu? Então, a gente precisa mostrar para os outros quem nós somos. Mas não é porque nós temos uma câmera na mão que nós somos fotógrafos. Não é porque eu tenho um pisturi na mão que eu sou um cirurgião. Tchau. 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 Tchau.